Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sou Daverson Lennon e se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe também um comentário sobre o canal, pois adoro saber a opinião de vocês. Hoje, vamos mergulhar na carreira de um dos maiores ícones dos filmes de ação, Jason Statton. História de Jason Statton Jason Statton nasceu em 26 de julho de 1967, na Inglaterra. Antes de se tornar um astro de Hollywood, Statton teve uma carreira variada. Ele foi mergulhador de competição de alto nível e trabalhou como modelo antes de iniciar sua jornada no cinema. Destaque na franquia Transporter Statton ganhou reconhecimento internacional com o papel de Frank Marti na franquia Transporter. Seus movimentos de ação precisos e sua presença intenso tornaram rapidamente um favorito entre os fãs do gênero. Colaboração com Guy Ritchie Uma das colaborações mais icônicas de Statton foi com o diretor Guy Ritchie. Ele estrelou filmes como Ksnat, Porcos e Diamantes e Revolver, mostrando sua habilidade não apenas em cenas de ação, mas também em papéis que exigiam humor e complexidade. Contribuições para a cultura pop Além de seus papéis memoráveis, Jason Statton se tornou um símbolo da cultura pop, influenciando moda e estilos de vida associados aos filmes de ação. Seu carisma e seu estilo único tornaram uma figura amplamente admirada dentro e fora das telas. Evolução da carreira Statton continuou diversificando sua carreira com papéis em filmes como Carga Explosiva, Mercenários e Velozes e Furiosos. Sua habilidade de interpretar personagens carismáticos e habilidosos o mantém como um dos atores mais requisitados do gênero. Alguns fatos interessantes sobre Jason Statton Um origem no esporte, antes de se tornar ator, Statton era mergulhador de elite e fazia parte da equipe nacional britânica de mergulho. Esse histórico esportivo contribuiu para suas habilidades em cenas de ação e filmes que envolvem atividades físicas intensas. 2. Início da carreira no cinema Ele foi descoberto pelo diretor Guy Ritchie, enquanto trabalhava como modelo para uma campanha publicitária da marca francesa Frente Connection. Esse encontro levou ao seu primeiro papel significativo no filme Caminho Sem Volta, 1998. 3. Papel de destaque em franquias Statton é conhecido por interpretar papéis icônicos em franquias de sucesso, como Velozes e Furiosos, onde interpreta Descartes Shaw, e Mercenários, como Lee Christmas. Ele se tornou uma figura central em ambos os universos cinematográficos. 4. Dublê e coordenação de ação Devido ao seu histórico como mergulhador e atleta, Statton é conhecido por realizar muitas de suas próprias cenas de ação e acrobacias perigosas. Sua experiência anterior tem sido um trunfo significativo em sua carreira de ator. 5. Versatilidade em papéis Apesar de ser mais conhecido por seus papéis em filmes de ação, Statton também demonstrou versatilidade ao interpretar personagens em filmes de comédia e drama, mostrando sua habilidade de se adaptar a diferentes gêneros cinematográficos. Esses pontos destacam não apenas sua habilidade física e talento como ator, mas também sua contribuição para o gênero de filmes de ação ao longo dos anos. Conclusão É isso, pessoal! Espero que tenham gostado dessa viagem pela carreira de Jason Statton, o verdadeiro ícone dos filmes de ação. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E não percam o vídeo que deixei nos cards, está imperdível! Até a próxima! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.